Olá, queridos amigos e amigas, como vão? Tudo bem? Toda a nossa solidariedade e apoio aos nossos irmãos e irmãs gaúchos. Vamos à nossa matéria de hoje? Senador Flávio Bolsonaro quer invadir e tomar nossas praias. O Centrão, que já aprovou o direito de mentir impunemente, vai aprovar a privatização das praias. O Centrão é a maioria do Congresso Nacional que, por exemplo, criou o orçamento secreto. Segundo a senadora Simone Tebbit, quando candidata à presidência, isso em 25 de julho de 2022, quando nós estamos falando do orçamento secreto, nós estamos falando só agora de algo em torno de 44 bilhões de reais, sendo 28 bilhões de reais já executado. Então, nós podemos estar diante do maior esquema de corrupção da história da República Brasileira, afirmou. E o orçamento secreto foi criado pelo ex-presidente Bolsonaro, sendo pilotado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Mesmo o STF tendo julgado o orçamento secreto inconstitucional, o Centrão continua a implementar, inclusive usam a ameaça de impeachment do presidente Lula. Centrão mostra que, caso se junte à oposição bolsonarista, faltarão ao governo os votos para barrar um processo de impeachment contra o presidente Lula. Vale lembrar que a presidente Dilma foi afastada por um golpe, segundo o ministro do STF, Luiz Barroso, e juristas afirmam que Dilma não cometeu nenhum crime. Não podemos esquecer que o governo da presidente Dilma foi processado pelo MPF por vender combustíveis a preços baixos, e Dilma não cedeu. Michel Temer assumiu o governo, colocou para presidir a Petrobras e o Tucano. Pedro Parente e o jornal Metrô divulgou. Parente pôs fogo no país dolarizando a gasolina. Aquilo que Dilma não quis fazer. E mesmo com os brasileiros ganhando seus salários em real, Bolsonaro manteve a dolarização dos combustíveis. Lula, no seu terceiro governo, abrasileirou e baixou o preço dos combustíveis. Coisas que Dilma não faria. 1 e 2. 1. Temer articulou e sancionou a PEC do trilhão. Por essa lei, as petroleiras estrangeiras ficaram isentas de pagar impostos em um trilhão de reais. Temer Bolsonaro permite que Michel produza 400 mil barris de petróleo por dia no Brasil, sem pagar imposto algum. Esse petróleo é suficiente para abastecer o Chile, Uruguai e Paraguai com folga. Não podemos esquecer que Temer e Bolsonaro prejudicaram muito a Petrobras e jogaram duro com os trabalhadores dos fundos de pensão. Michel Temer criou o PED, Plano de Equacionamento de Déficit. Leia-se. Pagamento de rombo nos fundos de pensão que atingiu trabalhadores ativos e aposentados da Caixa Econômica Federal, Correios e Petrobras. Mesmo que esses trabalhadores nunca tenham sido gestor do fundo. Na Petrobras, os trabalhadores pagam 40% dos seus salários de forma vitalícia. Por conta disso, muitos receberam o contra-cheque zerado e 10 petroleiros em 2019 tinham se suicidado. Pois entrou em cena Bolsonaro, que com a promessa de indicar ao STF o então presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, conseguindo de Noronha a suspensão das 310 liminares petroleiras. Noronha ainda tirou da cadeia o Queiroz, o administrador da rachadinha do clã Bolsonaro, que inclui o Jair Bolsonaro e a primeira-dama Michele. Privatização das praias. Governo Lula é contra a PEC que pode privatizar praias. Em pronunciamento no plenário nesta segunda-feira, 3, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, repudiou a proposta de emenda à Constituição, PEC 3, barra 2022, que na avaliação dele promove a privatização das praias do Brasil. Centrão aprova o direito de mentir. Em 28 de maio de 2024, o Congresso Nacional manteve hoje o veto do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, à Lei de Segurança Nacional. Entre os trechos vetados estão o que criminaliza a comunicação enganosa em massa, fake news, e aumentava a punição de militares por crime contra o Estado de Direito. Jornalista Aquiles Lins, do Brasil 247. Dominada pela extrema-direita, Congresso mantém direito de mentir impunemente. Pasmem, a bancada evangélica voltou em massa para garantir o direito de mentir. Se depender do Congresso Nacional, Centrão vai aprovar a privatização de nossas praias. O litoral brasileiro está definido na Constituição Federal de 88 como patrimônio natural. A sua extensão é de 7.637 quilômetros de linha de costa, podendo alcançar 8.500, se se considerarem as baías. Além de nossas praias virarem patrimônio dos ricos, quem sabe vamos pagar para usar a praia. Provavelmente os pescadores não poderão entrar nessas praias sem consentimento do dono. Como vai ficar os pequenos comerciantes que vivem da praia? Dê um like, inscreva-se em minhas redes sociais, divulga esse vídeo, beijo no coração e obrigado pela atenção. E a pessoal por como vai ficar o controle do dono. E aí 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 Obrigado.